Bom, nesse vídeo aqui eu queria dar uma olhada em porquê que o modelo de Ising em uma dimensão não tem magnetização permanente, a menos que eu esteja na situação de temperatura zero. Eu poderia ter estudado aquela magnetização permanente olhando o campo de correlação e perguntando se ele estava divergindo para infinito, por exemplo. Uma outra maneira que eu poderia ter estudado a magnetização permanente, que é o que eu vou fazer por cima aqui nesse vídeo é ao invés de eu ter estudado a seguinte média, que aí eu sei que realmente vai dar zero por simetria isso aqui eu sei zero por simetria, independente se eu ter magnetização permanente ou não eu posso estudar a seguinte média porque a ideia é que esse cara ele vai dar zero, não porque, mesmo se eu tiver a magnetização permanente porque é igualmente provável ele terminar a magnetização permanente para cima quanto para baixo quando eu estou com o campo nuoso. Ou seja, se eu não tenho nenhum campo me dizendo para onde que é o preferencial ele vai se magnetizar, ele vai basicamente jogar uma moeda e vai se magnetizar para um lado ou para o outro. E para tempos muito grandes, se você tiver uma temperatura maior do que zero, você vai ter trocas entre os sistemas. Então, na verdade, metade do tempo ele passa magnetizado para cima metade do tempo ele passa magnetizado para baixo e você tem trocas súbitas quando você tem flutuações altas ao ponto que as flutuações são extremamente raras então, para todos os efeitos práticos é como se elas não estivessem ali. Ou seja, em escalas de tempo que você vai examinar no laboratório você não vai observar as flutuações, você não vai pegar um imã e de repente vai trocar quem é o polo norte, o polo sul dele, isso não vai acontecer. Você espera tempos da ordem, algumas idades do inverso, por exemplo. Isso daí é nessa escala de tempo que vai trocar a magnetização, dependendo do tamanho do seu magneto. Então, eu olhar essa média aqui em que essas duas contribuições não se cancelam, vai me dizer de maneira mais confiável se eu tenho ou não uma magnetização permanente, se eu ainda tenho alguma coisa desordenada, esse cara ainda vai me dar zero. Essa daqui seria uma outra maneira também de você ter essas correlações com um comprimento infinito então aí, de fato, o seu sistema como um todo está mais magnetizado. Agora, eu queria dar alguns argumentos qualitativos e tentar explicar por que não dá certo em uma dimensão. que, de fato, você não tem o comprimento de correlação infinita, menos que você realmente esteja em temperatura zero. Vamos pegar aqui um exemplo de um estado possível. Por isso, está todo mundo alinhado para cima. Você pode ter mais coisas para lá, posso ter mais coisas para lá. Esse cara aqui vai ser basicamente um estado fundamental. quando eu estou com o campo nulo. Vou chamar de E0 a energia desse estado fundamental. Ok? Então, o que eu vou fazer agora é o seguinte. Suponha que eu chegue aqui e eu troque o estado desse spin. Agora, essa conexão, antes ela tinha uma energia menos j, ela passa a ter uma energia j. Esse cara que também antes tinha uma energia menos j, ele passa a ter uma energia j. Então, eu ganhei 2j nessa conexão e eu ganhei 2j nessa conexão. Então, agora eu tenho uma energia que é E0 mais 4j. Suponha agora que, ao invés de eu ter virado só 1, eu tivesse virado 3 spins. Agora, o ponto que essa conexão, ela continua dando uma energia menos j. Essa conexão, ela continua dando uma energia menos j. Enquanto que essa daqui, agora me dá essa diferença de menos j, j. Então, eu ainda tenho uma energia E0 mais 4j. E, na verdade, você consegue mostrar isso daqui, não só no caso unidimensional, mas também no caso nidimensional. A energia do modelo de E0 vai ser igual a E0 mais 2 vezes j vezes P. Onde o P é o seguinte, você vai ter lá os seus domínios, positivo, negativo. Você pode ter regiões aqui positiva, pequenininha, negativa, pequenininha. Positiva aqui, negativa aqui, etc. Então, você tem todas as fronteiras de domínios. Aqui, o P é o perímetro de todas as fronteiras. E o ponto aqui é que, se você está em uma dimensão, não importa o quão grande seja o seu domínio, o perímetro é sempre 2. Ou seja, você tem sempre duas conexões na forma. Você tem sempre duas pontas, independente de quão grande seja esse meu conjunto de spins. Então, em uma dimensão, a energia é basicamente E0 mais 4j vezes D, onde D é o número de domínios. Ou seja, independente do tamanho desses domínios. Vamos, então, olhar a situação em que eu tenho exatamente um domínio. Ou seja, eu tenho uma energia E, que é igual a E0 mais 4j. E eu vou comparar ela com a situação em que eu tenho zero domínios. A situação em que eu tenho zero domínios é exatamente a situação em que eu tenho ordem, que é o magnético. Todos os spins estão apontando na mesma direção. Essa que seria a situação em que a energia é E0. Eu vou fazer aqui um argumento qualitativo, que é o chamado argumento de Pyers, que vai ficar um pouquinho mais rigoroso depois que a gente vê a próxima aula. Mas a ideia é a seguinte. Eu tenho exatamente uma maneira de distribuir de umas bordas para obter zero domínios, que é exatamente eu não colocar nenhuma borda. Enquanto que eu tenho, basicamente, da ordem de L ao quadrado, maneiras de distribuir bordas para obter exatamente um domínio. Que é exatamente eu tenho L escolhas para uma ponta e eu tenho L escolhas para outra ponta do domínio. Então você tem da ordem de L ao quadrado. Você vai ter alguns fatores para que se precisar que a borda da esquerda esteja sempre na esquerda. Acho que vai entrar um fator de 2. Da ordem de L ao quadrado sobre 2. Mas não importa. O ponto é que você tem muito mais maneiras de formar um domínio do que você formar nenhum domínio. E o número de maneiras cresce com o tamanho do sistema. Enquanto que a diferença de energia não está crescendo com o tamanho do sistema. Então a ideia do argumento é o seguinte. Se eu tiver uma certa temperatura, eu tenho uma energia livre, que é energia menos temperatura vezes entropia. E o meu sistema quer minimizar a energia livre. Só que pensando naquela ideia que no equilíbrio você está minimizando a energia livre microscópica. Então como é que eu vou fazer essa energia livre aqui, fenomenológica, digamos assim? Vai ser basicamente a energia do meu sistema menos aqui. Eu vou simplesmente considerar estes ômegas aqui como se eles fossem funções de partição microcanônica. Eu vou colocar aqui a expressão microcanônica para a entropia. Então seria E menos KBT vezes o ln dessas contagens aqui. Então eu posso agora comparar a energia livre desse estado, desse ponto de vista aqui, e a energia livre desse estado. E eu vou querer ver qual deles é favorável do ponto de vista do meu sistema, dependendo de qual a temperatura. Então, para o estado fundamental, que é onde eu tenho uma alimentação, eu vou ter uma energia livre, que é simplesmente E0. Ou seja, nada mais está acontecendo. Enquanto que se eu tenho uma situação com 1, domínio, eu vou ter uma energia livre, que vai ser energia, que é 0 mais 4J, menos KBT, então 2, e aqui eu vou ter ln de L. E o ponto todo do argumento de Pyers é que se a temperatura é diferente de 0, então existe um L, tal, igual a 1, tal que F, e D igual a 1 é menor que F, D igual a 0. Então o meu sistema vai querer criar um domínio por frutações térmicas. Então essas criações de domínios ao longo de todo o meu sistema vão estragar a minha magnetização. A menos que você esteja exatamente em temperatura 0, e aí o estado com 0, domínios é sempre o estado com a menor energia livre. Então você vai ter magnetização se somente isso você está no 0 absoluto. Por outro lado, se agora eu considerar uma situação 2D, uma coisa assim, eu tenho aqui os meus spins, as intersecções, e eu tiver aqui uma região aqui que é positiva, e fora dela eu tenho negativo, essa aqui seria a situação de um domínio, basicamente. Agora aqui, se você for contar quem é o perímetro, você tem 1, 2, 3, ou seja, quanto maior for o seu domínio, maior é o perímetro dele, e maior é a energia dele. Então a situação é drasticamente diferente quando você está em duas dimensões. E na verdade o que vai acontecer é que se você tiver um perímetro P, dá para mostrar uma contagem razoavelmente complicada, você consegue mostrar que o número de maneiras de você escolher um perímetro P, ele escala com C elevado a P, onde o C é um número que está entre 2 e 3. Então agora, se eu comparar o estado fundamental com esse estado aqui, com o perímetro P, você vai ter o seguinte, energia livre para o estado fundamental, ou seja, P igual a zero, vai ser simplesmente zero, ou seja, nada muda aqui. Enquanto que se eu agora olhar a energia para esse perímetro, você vai ter aqui E zero, mais 4JP, você tem exatamente o mesmo raciocínio de como que ela aumenta a energia com o perímetro, mas aqui você vai ter menos KBT vezes LN de C, P, então aqui vai ter P vezes LN de C. Então isso aqui você vai ter uma coisa que é E zero, mais perímetro vezes 4J menos KBT LN de C. Agora o ponto todo é que quem é mais favorável energeticamente vai depender do sinal disso daqui. Então eu vou ter o meu estado fundamental energeticamente mais favorável se isso daqui for maior do que zero, ou seja, se eu tiver 4J maior do que KBT vezes LN de C, ou seja, se eu tiver basicamente beta J maior do que LN de C sobre 4. Ou então, reorganizando, você vai ter também em termos da temperatura, seria T menor do que 4J sobre KB LN de C, lembrando que o C é um número maior do que 1, então esse LN é positivo. Então significa que você tem alguma certa temperatura crítica acima do qual você realmente vai ter formação de domínios, vai ser energeticamente favorável você formar domínios e aí você estraga a magnetização, mas abaixo dessa temperatura não é energeticamente favorável eu criar domínio. Ainda você teria que levar em conta da situação de ser energeticamente favorável eu criar dois domínios, três domínios, quatro, etc. Mas mesmo assim você consegue ver que vai ter uma coisa completamente diferente do que está acontecendo no caso unidimensional, ou seja, isso aqui sugere que eu tenha uma magnetização permanente em duas dimensões. E de fato o argumento de Pyers está certo, dá para você fazer uma solução exata do Isen em duas dimensões com campo zero se é chamada a solução de um zager. Mas é uma solução extremamente complicada só para ter uma noção essa solução apareceu duas décadas depois do modelo de Isen ter sido proposto ou seja é realmente complicado você chegar no raciocínio para isso. Basicamente o que você está fazendo é uma técnica de matriz de transferência só que as suas matrizes têm dimensão infinita basicamente você considera uma linha de spins como se fosse um macro spin daí você faz uma matriz de transferência nesse macro spin ao longo da outra dimensão isso aí é uma coisa bem complicada a conta. Mas o bom é que você consegue chegar no final do dia e estudar lá o módulo da magnetização estocástica em média esse cara que ser diferente de zero é o que me caracterizaria eu ter uma magnetização permanente e você vai ter uma coisa assim é que você tem uma organização máxima que seria basicamente N vezes Mi ou seja todos os spins vezes Mães magnéticos você tem aqui de fato uma temperatura crítica e essa curva faz assim ou seja aqui você vai ter uma situação em que eu tenho uma magnetização permanente ou seja eu posso remover o campo magnético e eu continuo ainda tendo uma magnetização diferente de zero e aqui eu tenho um sistema que está desmagnetizado e isso daqui tem bastante aplicações por exemplo como você cria por exemplo imãs se você pegar um imã e você esquentar ele você vai em muitos materiais você acaba desmagnetizando ele e aí se você tentar esfriar ele demora um pouquinho para obter uma magnetização permanente e a menos que você esfriar muita temperatura você vai ter uma magnetização permanente que vai ser não ótima o que você faz também então você desmagnetiza esquenta ele você impõe um campo magnético forte nele e aí você esfria ele aprisiona por um certo tempo ele fica basicamente no estado mais ou menos aqui fora de equilíbrio e aí ele vai demorar um tempo muito longo para relaxar até esse equilíbrio aqui mas a ideia é que na vida útil do seu magneto ele vai estar basicamente nessa região aqui esse tipo de coisa aqui vai fazer um pouquinho mais de sentido quando a gente vê a próxima aula é basicamente o fono de esterese que está relacionado também com esse tipo de problemas aqui o fono de esterese